Lourdes, eu acho esse seu sobrinho tão sozinho. Eu só o vejo aí pelo jardim, ou aqui dentro, tocando esse teclado. Seria bom ele arranjar as namoradinhas, né? Deus e Nossa Senhora, onde colocar uma menina de ouro na vida de uma filhada? Oi, Lari, e aí? Deu nem prazer que você encontrou. Eu não sabia que eu tinha um primo. Esse aqui é o meu quarto. É o nosso quarto agora. Que legal. Você tá olhando pra mim, primo? Não, eu tava olhando a janela ali, pô. Hoje eu vou olhar as pessoas. Por quê? É, por isso. Que é mó legal. Tchau. Que que é isso? Tô te congelando, cara. Congela? Não. Tchau.